Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TVA Esportes deste sábado, Paris 2024. Dupla mista do time Brasil de vela treina em Porto Alegre para os Jogos Olímpicos. Gaúchos conquistam medalhas e títulos internacionais no judô e no tênis. E mais, punho ao bol, enduro, moto velocidade e agenda esportiva. TVA Esportes está no ar. Muito bem. A dupla de velejadores da classe NACRA 17 do time Brasil de vela está de volta a Porto Alegre, onde finaliza sua preparação para algumas das principais competições da modalidade. Samuel Albert e Isabela Nicolino treinam para o Campeonato Mundial, que vai ser realizado no Canadá no final de agosto. Já com foco nos eventos, vale em vaga para os Jogos de Paris 2024. É só a energia do vento, mais o talento e a técnica dos atletas. E o veleiro pode atingir 50, 60 quilômetros por hora. Eles se encontraram como dupla em 2018, pouco tempo, mas um já pode muito bem descrever o outro. Ultra focado, está sempre pensando em resultado, está sempre pensando em formas de melhorar. Bastante atenciosa e metódica nas coisas que ela faz. A gente, curiosamente, nunca tinha velejado de um som contra o outro. E foi de cara um fit bem legal. Eu sou aquele cara que é mais intenso, assim, nos bons e nos maus momentos. E ela acho que é um pouquinho mais equilibrada e sempre o meio termo. Com equilíbrio e foco, a dupla representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e em uma série de competições. Mas para treinar existe logística, já que o Samuel é atleta do Veleiros do Sul e mora em Porto Alegre. E a Gabriela do Iate Clube do Rio de Janeiro e vive na capital carioca. Aí, eles trabalham períodos de treinamento. Por aqui, não tem mar, mas tem experiência. O Guaíba é formador de grandes velejadores. A equipe olímpica brasileira de vela já foi composta por mais da metade de velejadores gaúchos. Mas ele possui características muito específicas. Ele é de água doce, a gente compete geralmente em água salgada, é um lugar que tem menos onda. É quase pequeno para o nosso barco, é um barco que anda muito rápido. Então, a gente chega nas margens também de uma maneira rápida. A gente fez durante 2020 a maioria desses períodos no próprio Rio de Janeiro, que foi quando bateu o auge da pandemia. Então, a gente precisava de uma base para o barco ficar e concentrar os treinamentos. Agora, esse ano, a gente está mais focado e baseado em Porto Alegre. Mas, normalmente, a nossa base de verão é em Florianópolis, onde tem uma condição maravilhosa de mar e vento. E quem confere com os atletas da montagem do barco a eficiência das manobras como treinador é o Gustavo, que também é atleta e competidor. Pelo rádio, eles se comunicam durante o treino e depois vem a análise de tudo. A gente vai mensurando como é que está a estabilidade do voo, a velocidade do barco no voo. A classe NACRA passou por uma mudança bem expressiva nesse ciclo olímpico preparatório para Paris, no sistema de foils, que é o que faz o barco levantar da água e voar. É que agora, além das quilhas, os lemes deixam de ser fixos e podem ser movimentados pelos cabos em todos os sentidos e ângulos. O barco antes só voava a favor do vento. Agora ele voa contra o vento também. Então, numa condição que a gente velejava com o casco tocando na água, agora ele fica totalmente fora. E abriu um leque de opções. Então, a estratégia se torna muito mais complexa também, porque a gente vai ter diversos ângulos para estar velejando, diversas velocidades possíveis. A gente se preocupava muito com a parte tática da oscilação do vento. E agora, o fator de fazer o barco andar rápido para voar, ganhou mais peso nessa estratégia da regata. Uma transição da classe. O que, nesse momento, até reduz favoritismos, porque é novidade para todos os atletas em todo o mundo. Nós vemos equipes testando coisas diferentes, formas de voar diferentes. Alguns não voam, outros voam antes. A classe está evoluindo. A ideia é que, com o tempo, a alta performance vai nivelando por cima. O foco está lá em conseguir a vaga para estar em Paris em 2024. E o aprendizado do novo sistema vai estar em teste, com a volta de um calendário de competições internacionais pós momento crítico da pandemia. O próximo é o Mundial do Canadá, no fim de agosto. A gente tem acompanhado a flotilha mundial. Eles acabaram de correr o europeu. A gente está sempre olhando a súmula, acompanhando os vídeos, vendo o que estão usando, o que estão velejando, como estão fazendo. Mas eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. A gente tem também experiência. Somos uma das duplas que seguiu de Tóquio para cá. Eu acho que isso vai nos ajudar. Esse ciclo, que era para ser mais curto, ele nem tem essa sensação de mais curto para a gente. É a sensação de que, ok, ainda bem que as coisas estão acontecendo logo, que já está chegando a fase de preparação, a fase de classificação. Estão ansiosos para voltar a competir internacionalmente e começar de novo toda essa etapa de conquistar o nosso espaço para Paris. E a 49ª edição de um dos mais tradicionais eventos de Vela Oceano tem a abertura oficial marcada para as 8 da noite deste sábado. A Semana Internacional de Vela de Ilha Bela vai reunir muitos dos maiores velejadores e embarcações da modalidade no país. Entre os gaúchos, destaque para o veleiro Crioula 52 e sua equipe multicampeã sob o comando de Eduardo Plas nas regatas da classe Orc. O uca-uca do comandante Paulo Gonçalves pela classe RGS e o Loyalty 6, comandado por Alex Leal na disputa do Campeonato Brasileiro de C30. Tripulações do Veleiros do Sul, como também Ana Carolina Hot, que vai integrar o time das atletas olímpicas Martini Grael e Gabriela Nicolino no barco Danadão. As primeiras regatas começam ao meio-dia de domingo. A promoção é organizada pelo Iate Clube Ilha Bela, a Confederação Brasileira de Vela e a Associação Brasileira de Vela de Oceano. Felipe Fraquele representa o Rio Grande do Sul no Campeonato Mundial Júnior de Ilka 6, que se estende até o próximo sábado. No Texas, Estados Unidos, o atleta do Veleiros do Sul vai competir com 210 velejadores de 35 países. As regatas qualificatórias começam na próxima segunda-feira. Campeão da classe na Copa do Brasil de Vela de Praia, realizada em maio deste ano, Fraquele será o representante brasileiro nos Jogos Sul-Americanos de Assunção em outubro no Paraguai. Agora surf. Termina amanhã na Praia do Buraco, em Vila Velha, a primeira das três etapas do Circuito Brasileiro de Base. A etapa do Espírito Santo, aberta ontem, reúne 240 competidores masculinos e femininos de 15 estados brasileiros, divididos em quatro categorias cada, Júnior, que integra surfistas de até 18 anos, Mirim, até 16 anos, Gromet e Iniciante, para competidores de 12 e 14 anos, respectivamente. O Rio Grande do Sul cedia a última etapa entre 2 e 4 de setembro. Antes, tem a segunda etapa, que acontece de 5 a 7 de agosto, em Pernambuco. Automobilismo. O Autódromo Internacional de Tarumã recebe neste sábado a segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance. Com duração estimada em duas horas, a corrida no Circuito de Viamão é iniciativa de Aldoir 7, da 7 Car Race. Campeão brasileiro de Endurance 2020, o piloto de Nova Hearts guiou o protótipo MRX-7, que venceu a primeira etapa do Campeonato Gaúcho da modalidade, em março, durante as 12 horas de Guaporé. A prova retomou a competição estadual, que terá outras três etapas nesta temporada. Quem também confirma a presença é o ex-campeão da prova, Tiel Andrade, que irá pilotar o protótipo MC Tobarão, de Campo Bom. Motociclismo. A cidade de Agudo, na região central do estado, está sediando neste sábado a sexta etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro Regularidade 2022. Cerca de 100 pilotos de 11 categorias largaram esta manhã para disputas individuais contra o relógio em um percurso de trilhas e estradas vicinais da cidade. A competição é organizada pela Pampas Off-Road e a Federação Gaúcha de Motociclismo. Moto Velocidade. Tem piloto gaúcho brigando por mais uma vitória na quinta etapa da Superbike Brasil, amanhã, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Principal competição do motociclismo nacional, a Superbike Brasil já vai na 12ª edição. O campeonato tem nove categorias, entre elas a Junior Cup, para crianças e adolescentes até 16 anos. A principal classe é a Superbike Pro, que tem as motos mais velozes do país. E é nela que brilha o talento do gaúcho Pedro Sampaio. Campeão em 2021, após dois vices, o piloto de Bento Gonçalves está firme na briga pelo bicampeonato. É o líder do campeonato com 78 pontos, mas logo atrás vem o argentino Ramiro Gandola, com 70 pontos. E vencedor da etapa anterior, também realizada em Interlagos. E esse duelo tem tudo para se repetir no próximo fim de semana, novamente no Circuito Paulista. A seleção brasileira de judô conquista quatro medalhas do Grand Prix Zagreb, na Croácia, e todas com atletas da Sujipa, de Porto Alegre. Rafael Macedo obteve o melhor resultado ao conquistar a medalha de prata no domingo. Até a final, ele venceu quatro lutas na categoria 90 quilos. Na disputa do ouro, o georgiano Beka Giniashvili levou a melhor e ficou com o título. Mayra Aguiar também foi ao pódio, com um bronze, o terceiro do Brasil na competição. A bicampeã mundial teve o caminho facilitado pelo cancelamento da sua primeira luta. A Sujipana perdeu na semifinal e foi disputar o bronze contra a holandesa Karin Stevenson. A vitória por Ipon confirmou mais um pódio na carreira e sua 19ª medalha no Circuito Mundial. No sábado, a equipe brasileira garantiu dois bronzes. Kathleen Quadros começou o dia no Grand Prix Zagreb de judô, superando a italiana Flavia Favorini. A derrota nas semifinais colocou a judoca na disputa pelo bronze. Quadros levou a melhor sobre a israelense Giri Sharir. Bronze Olímpico no ano passado, Daniel Karnin foi mais longe e chegou até a semifinal, onde perdeu para o italiano Manoel Lombardo, que havia derrotado em Tóquio. E a decisão pela medalha de bronze foi contra outro brasileiro, Pedro Medeiros. Carnin teve vantagem e comemorou a sua primeira medalha na categoria até 73 quilos. Aqui no TV Esportes de hoje, nós estamos recebendo o Marcelo Xavier, professor, educador físico. Vai falar um pouquinho pra gente aqui sobre um projeto social e também sobre uma iniciativa chamada o Circuito Plus, que é um método de preparação física plus size, um desafio de mais de 21 dias. Professor, bom dia, obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esportes. Eu queria que tu falasse um pouquinho justamente, vamos falar primeiramente sobre esse projeto aí, sobre essa atividade que é essa iniciativa chamada Circuito Plus. O que é diferente nesse Circuito Plus, professor? Bom dia. Bom dia. Bom, o Circuito Plus é uma atividade, é um método de treinamento, na verdade, né? Onde a gente admite ali pessoas plus size, pessoas que às vezes não se sentem confortáveis em academia, pessoas que às vezes não são bem-vindas, não são bem-recepcionadas nos grupos de corrida, né? E aí nós desenvolvemos um trabalho para esse público, né? Pessoas que precisam de condicionamento físico, mas não estão visando a estética e sim a sua saúde. Então, é um método de treinamento 100% pensado para pessoas acima do peso, que a gente chama de plus size, né? O fat run, é onde eles participam de circuito funcional, participam de corridas. Inclusive, agora a gente vai participar do revezamento octeto e quarteto, né? Na maratona, na fat run. E é muito interessante porque existe ali um engajamento entre amizade, o pessoal vai se relacionando, vai sendo aceito. E dentro desse processo tem o desafio 21 dias, que seria uma meta, né? Então, durante 21 dias de atividade física, inclusive aos domingos, né? Para que tu possa mudar teu raciocínio, mudar o teu cérebro e virar a chave para a atividade física. E sempre visando a tua saúde e o teu bem-estar. A estética, o emagrecimento é uma consequência que pode acontecer ou não. Mas é fundamental sair do sedentarismo. As pessoas acima do peso, elas são discriminadas em academias? É, elas falam, por exemplo, quem pratica também contigo esse treinamento, elas falam dessas situações, relatam essas situações? Relatam. Muitas relatam porque, por exemplo, chega na academia. Academia lotada e chega ali uma pessoa plus size, sem experiência em treinamento. Aí tem aqueles olhares de restrição, aquela falta de atenção. E, geralmente, o que acontece? O professor coloca o aluno na esteira e deixa ele meia hora na esteira sozinho, né? Então, isso faz com que a pessoa se sinta isolada, né? Ao contrário do nosso estúdio, onde aquele aluno plus size que chega no nosso estúdio ou que chega no nosso grupo de corrida, ele é a principal atenção, ele é o centro das atenções. Então, eu tenho, sim, relatos de vários alunos, de várias pessoas e já vivenciei isso, já presenciei situações de um aluno ali sem experiência e plus size fazendo exercício na qual ele não está acostumado ou não é adaptado para ele. Então, às vezes, um plus size muito grande, ele vai fazer um exercício na academia numa máquina e ele não cabe naquela máquina. E o professor não antecipou essa situação e deixou ele passar por esse constrangimento, né? E no nosso processo de treinamento, todo plus size, ele é bem-vindo e toda aula é preparada para ele, para que ele consiga fazer. Muito bem, muito bem. Isso é importante salientar sobre essas questões aí. Bom, professor, sobre um projeto social que é realizado ali junto ao Grêmio Náutico Gaúcho, para pessoas com deficiência. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse projeto. É um projeto também de judô, né? Que traz esse trabalho. O que acontece nesse projeto, professor? Bom, no Grêmio Náutico Gaúcho, agora estamos trabalhando no Grêmio Náutico Gaúcho. Temos a parceria com o Grêmio Náutico Gaúcho, né? Atendendo aulas de judô toda semana. Então, vocês podem até na secretaria pedir informações. E lá no Grêmio Náutico Gaúcho, junto com a direção, foi autorizado, e essa parceria está indo a vento em poupa, atendimento a pessoas com deficiência e também pessoas de baixa renda. E essas pessoas vão até a prefeitura, a secretaria de esportes, para fazer a sua ficha, a sua inscrição. E a secretaria de esportes encaminha para o Grêmio Náutico Gaúcho. Então, é um projeto social, um clube que é do bairro Menino Deus, um clube muito antigo, tradicional do Menino Deus, pensando também na cidadania. E nós, em parceria com eles, ministrando as aulas para pessoas com deficiência, pessoas que não têm deficiência, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, enfim, todos são bem-vindos a praticar judô no Grêmio Náutico Gaúcho. Tu tem uma longa caminhada no judô, né, professor? Professor, nesse sentido, é importante salientar a questão da prática do judô para pessoas, até mesmo pessoas com deficiência. Eu queria que tu salientasse nesse sentido, qual é a importância para a vida delas, não só para a prática esportiva, mas também como inclusão social, professor? Claro. Toda pessoa com deficiência na prática do judô vai se desenvolver na questão social, na questão de relacionamento interpessoal com as pessoas, na parte de coordenação motora também, há uma evolução muito grande. Existem também torneios específicos para pessoas com deficiência, então já tem aquela questão, mas não que esses torneios tenham que ser de alta performance, mas se sentir participando de um evento grandioso e onde todos são iguais, né? A gente coloca o kimono, todo mundo é igual. O kimono é um diferencial ali. Botou o kimono, todo mundo é igual, todo mundo pode. E tem uma máxima que eu coloco para os meus professores, né? Quando a gente está dando aula, que o que ele puder fazer é o certo. Não vai ter aquela diferença, pois é, mas ele está dando a técnica errada, não está bonito o golpe dele. Não, não importa isso. O que ele puder fazer é o certo, o que ele tem condições de apresentar ali é o certo. O importante é que ele está ali disposto e agregando valores e também aprendendo uma forma de autodefesa, se for o caso, e também se sentindo feliz através dos hormônios que o corpo produz através do esporte, através da atividade física. Nesse projeto, quantas pessoas, tanto adultos, crianças, adolescentes, com deficiência ou não, estão incluídas, estão participando contigo lá, professor? Nós estamos com um total de 25 a 30 atletas no total dentro lá no Grêmio Náutico Gaúcho. Estamos iniciando esse projeto, por isso que a gente está divulgando para que a gente possa agregar e matricular essas pessoas aí. Existe um limite de vagas ou nesse sentido não? Não, não, não tem limite de vagas. Acho que a gente pode ir à frente disso e fazer história no Grêmio Náutico Gaúcho, atendendo pessoas com deficiência, atendendo pessoas com baixa renda e atendendo também os seus associados, que também vão se sentir muito satisfeitos em poder abrir esse espaço para a sociedade. Muito bem. Professor Marcelo Xavier, educador físico, falando um pouquinho justamente sobre são iniciativas de inclusão de todos para todos praticarem esporte, né, professor? Isso é importante. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TV Esforço mais uma vez. Valeu, pessoal. Um grande abraço. A equipe do Tronador agradece. Um grande beijo para os meus alunos, para a equipe do Grêmio Náutico Gaúcho. Sucesso para todos. Estamos de volta com o TV Esportes e agora a gente fala de tênis. A dupla do gaúcho Rafael Matos conquistou mais um título, agora no Saibro do ATP 250 de Bastard, na Suécia. Na final, o tenista porto-alegrense e seu parceiro de duplas, o espanhol Davi Vega Hernandes, superaram os italianos Simone Bolelli e Fábio Fonin por dois sets a um, parciais de 6-4, 3-6 e 3-11. No Super Tie Break, Matos e Hernandes salvaram Matt Point antes de fecharem o confronto em uma hora e 35 minutos do jogo. É o quinto título da carreira do tenista gaúcho, quatro deles conquistados neste ano. Com o triunfo em Bastard, Matos subiu para o 33º lugar no ranking individual de duplas. Esta semana, como cabeça de série número um, ele vai disputar o ATP 250 de Bastard, na Suíça, também em terra batida. No punho bom, seleções brasileiras, feminina e masculina fazem bonito nos Jogos Mundiais de Birgham, nos Estados Unidos, garantindo medalhas de bronze para o país. Na competição masculina, o Brasil bateu a Áustria por 3-7 a 2, num jogo marcado pelo equilíbrio, obtendo assim o último lugar do pódio. A favorita, a Alemanha, conquistou o ouro, com a Suíça ficando com a prata. No feminino, mais um embate entre Brasil e a Áustria na disputa pela medalha de bronze. A seleção europeia até começou melhor, mas depois não resistiu à superioridade das meninas brasileiras, que venceram por 3 a 1 e, repetindo o resultado do evento masculino, a Alemanha e a Suíça levaram o ouro e a prata, respectivamente. Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. A competição teve lançamento oficial semana passada na Federação Gaúcha de Futebol. Jogadoras e dirigentes dos 10 clubes participantes, além de convidados e jornalistas, participaram do evento na sede da entidade. O campeonato começa no dia 31 de julho. Na primeira fase, ainda sem Grêmio Internacional, oito times foram divididos em duas chaves de quatro. No grupo 1 estão Flamengo, Adergs, Elite e Guarani. No 2, Brasil de Farroupilha, Oriente, Vidal Pro e Juventude. Os dois primeiros colocados seguem para a fase seguinte, já com a presença da dupla Grenal. Essa etapa terá formato de hexagonal, em um único turno. As quatro melhores equipes avançam, então, para as semifinais, em sistema de ida e volta. Todos os jogos das fases classificatórias serão transmitidos ao vivo pela FGT TV, com as semifinais e a disputa do terceiro lugar. Amanhã, três da tarde, Esportivo e Avenida decidem no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, o título da série A2 do Campeonato Gaúcho de Futebol. No primeiro jogo da final, domingo passado, em Santa Cruz do Sul, a partida terminou empatada em 1x1. Um novo empate leva a decisão por cobranças de pênaltis. Os dois times estão classificados para a disputa da série A1 do Gauchão, em 2023. Campeonato Brasileiro Série D. Logo mais, três da tarde, o Aimoré visita a portuguesa carioca pelo jogo de ida da segunda fase da competição. Já classificado na última rodada, o índio Capilé fez 3x2 sobre o Marcílio Dias, em Santa Catarina, e garantiu a vice-liderança com 21 pontos. Mesmo a pontuação do Caxias, líder do grupo A8, que estreia no segundo turno, domingo, 4 da tarde, contra o Oeste, em Barueri, no interior paulista. O time da Serra fechou a etapa inicial com vitória simples sobre o Azuris. O São Luís de Juiz terminou em quinto lugar e foi eliminado. Brasileirão Série C. São José e Botafogo de Ribeirão Preto disputam, neste momento, em Porto Alegre, o jogo de abertura da 16ª rodada. O Zequinha perdeu domingo passado para o Confiança em Sergipe e caiu para a 12ª posição com 20 pontos. Penúltimo, com 14, o Brasil de Pelotas volta a campo às 6 da tarde diante do Aparecidense, no Bento Freitas. O Xavante recebeu o Atlético do Ceará no último domingo e goleou 4 a 1. Antes, no sábado, o Ipiranga levou 2 a 1 do Botafogo da Paraíba, em casa, e caiu para 13º lugar com 19 pontos. A equipe de Erechim tenta a recuperação contra o Volta Redonda, nesta segunda-feira, 8h30 da noite, no Rio de Janeiro. Agora, Série B. Daqui a pouco, 4h30 da tarde, tem Grêmio e Ponte Preta na Arena. O Tricolor vem de um empate em Santa Catarina contra o Brusque, em 1 a 1, mas se manteve na 4ª colocação com 33 pontos. Brasileirão Série A. Na rodada que fecha o primeiro turno da competição, o novo Lanterna, Juventude, recebe o Ceará neste domingo, 4 da tarde. Os Caxienses levaram 4 a 0 do Flamengo na última quarta-feira e seguem com 13 pontos na tabela. Com 30, o Inter caiu para o 6º lugar depois de empatar com o São Paulo, em 3 a 3 no Beira-Rio, também na quarta. O próximo compromisso é neste domingo, 2 da tarde, contra o líder Palmeiras, no gramado sintético do Palestra Itália. Liga Nacional de Futsal. Neste domingo, 2 da tarde, a Açoeva recebe o São José de São Paulo em jogo válido pela 17ª rodada da competição. Derrotada no último sábado pelo Santo André por 7 a 3, a equipe de Venâncio Aires desceu para a 8ª posição com 26 pontos. Em quarto com 32, a ACBF volta às quadras segunda-feira, 6h30 da tarde, contra o Corinthians Paulista em Carlos Barbosa. O time da casa vem de vitória por 3 a 2 sobre o Joaçaba, terça-feira passada em Santa Catarina. E na próxima terça, 8 da noite, no Paraná, é a vez do Atlântico encarar o Pato Futsal. A representação de Erechim recebeu o Blumenau na última rodada, aplicando 4 a 2. E agora é o sétimo colocado com 28 pontos. E esta edição do TVA Esportes está terminando. A gente volta na próxima segunda-feira, ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Até lá, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Tchau, tchau. E aí 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 E aí